Música Senhoras e senhores, Bomberto do Barro Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Meu retrato ainda na parede Meio desbotado pelo tempo Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Está tudo o tempo Querendo te ver Esse cara sou eu Esbarre quem for Que interrompa seus passos Está do seu lado Pro que der e vier E esse cara sou eu Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solitar Você deixou alguém a esperar Você deixou alguém a esperar Você deixou alguém a esperar Como a mulher do seu carro A mulher passa De volta Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou te ver A mulher passa Mas com palavras Eu sou eu Só sorri O importante é que Nos olhos eu me vi Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Olha o mar A chuva Ela não quer cessar Ela veio de ver o amor Nessa chuva A CIDADE NO BRASILEIRO Com certeza Mas Senhor Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor o meu conforto E além de tudo Depois de tudo O amanhecer A fé que me faz otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Jesus Cristo Jesus Cristo Olha o coral! Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo E que tudo mais Vai pro inferno No princípio ninguém acreditava que não fosse Roberto Carlos É proibido fumar Diz com aviso que eu vi De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Tem paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se duvindo Mas te vejo O maior agosto eu vivi Mas te vejo Esparo Eu te dito Eu te vejo Eu te dito Para Deus Eu te amo E te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto